Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo para vocês de Fortnite. Hoje não é um vídeo como eu sempre trago para vocês de Fortnite, né, que é as partidas no Battle Royale e tudo mais. É porque ontem, mano, eu fui gravar as partidas do vídeo de hoje e eu não gravei, não me pergunte porquê, não gravou. E, cara, eu peguei umas cenas muito engraçadas, que pena que não gravou, é sério mesmo, porque ontem teve a nova atualização aí do Fortnite que lançou um novo item, que é uma granada de impulsão, cara. Eu não tinha muitas expectativas aí para esse novo item, mas quando eu fui jogar ontem, cara, esse item é muito engraçado, cara, é muito bom, mano, é muito bom esse item. Não é bom de você usar para matar os adversários, eu achei melhor ele para trollar os amigos, mano. É sério, eu achei esse item muito engraçado para você dar uma zoada, dar uma risada de vez em quando, né, porque, né, o jogo está aí para isso, para a gente dar risada e se divertir. É claro que tem gente que joga sério e não quer essas palhaçadas, então faça com quem você sabe que só quer zoar, entendeu? E é o seguinte, mano, essa granadinha, cara, eu achei muito engraçada, porque ontem eu diguei com os amigos meus, a gente estava testando essa granada e a gente se matou, não sei quantas... Mano, foi muito engraçado e eu achei essa granada de impulsão até mais trolladora do que aquela granada de dança, né. Você aí que já sofreu com seus amigos jogando granada de dança em você, essa de impulsão eu tenho certeza que vai ser mais engraçada ainda, mano, é sério. Você vai ser trollado ainda mais, porque, cara, eu achei muito épico, é sério. Ontem a gente estava se estourando de rir jogando, porque a gente fez umas cenas muito engraçadas, que pena, é sério mesmo, que pena que não gravou, não sei porquê não gravou, não me pergunte porquê, era para sair no vídeo de hoje, porque foi muito engraçado aquela nova granadinha. Eu achei muito épico, é sério mesmo, não é um item como eu falei, eu não achei um item muito bom para você usar nos inimigos, para você, sabe, como tática de matar os inimigos. Eu achei mais engraçada do que precisa, entendeu? Mas é isso, mano, só falando aí da nova atualização, então se você ainda não jogou desde ontem, atualize esse Fortnite, porque tem esse novo item aí que veio e eu achei muito engraçado de usar, muito bom, para dar uma estrolada nos amigos. Enfim, né, mano, e é o seguinte, ontem também teve a atualização, né, que eu falei, e veio alguns bugs no jogo, não sei se está acontecendo só comigo, mas algumas paredes ficam piscando, eu não sei, mano, está dando uns bugzinhos meio estranhos, mas eu espero que não seja só comigo que isso está acontecendo, mas enfim, né, o Fortnite é um jogo que está em beta ainda, então a cada semana tem uma nova atualização, né, então isso é normal, tá ligado? Mas enfim, mano, o vídeo de hoje era só falar sobre isso, sobre esse novo item que lançou ontem, que eu achei muito engraçado, era para ter saído uma partida hoje, porém não gravou, não sei porquê, mas tinha ficado muito engraçado, mano, mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi um vídeo um pouco diferente, se bem curtinho, né, mas enfim, mano, se vê no próximo vídeo, valeu, e eu fui!